É pra ti, é pra ti Esse som que a gente canta É pra ti, é pra ti, oh Black Esse som que a gente canta E toca, e dança E toca, e dança E toca, e dança E toca, e dança Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É pra ti, é pra ti, oh Black Esse som que a gente canta É pra ti, é pra ti, oh Black Esse som que a gente canta E toca, e dança E toca, e dança E toca, e dança E toca, e dança Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh